Oi, 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 pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Far Cry Primal, comigo, Beez. E aí, tudo bem? Bom, lá onde nós paramos da última vez, nós abrimos, nós fizemos algumas missões psicodélicas do David Bowie, das cavernas. Não precisa arrumar um apelido mais fácil pra ele, né? Que tal, DB? E a gente viajou o episódio inteiro e não concretizamos nada, porque é isso que é o problema, rapazes. Nós temos que concretizar coisas. Vamos lá, então, pessoal. E moças também, é claro, né? Nós passamos alguns níveis, eu fiz algumas caçadas, abri algumas coisas pra gente. Então, agora nós estamos com o Aljava nível 3, com o Saco sortido nível 3, com o Arco totalmente melhorado. Mas eu continuo sendo o pior arqueiro de toda a Oros. Falta a gente melhorar o Takapi e a Lança. Nós temos pontos de habilidade para gastar rapidinho. Tomar pernas astutas, com certeza. Vai ser estranho, cara. Cura primitiva? Regeneração de vida. Soltar armas, 3 pontos. Tempo de espera, 2 pontos. Prefiro prender o tempo de espera. E eu só quero abrir esse aqui pra poder liberar esse. Aqui eu também não tenho muita necessidade de nada. Vamos guardar pontinhos. E a gente pode melhorar a Oca da Ayla. Vamos lá. Falar com a Psycho Killer. Psycho Girlfriend. Vamos melhorar a Oca da Ayla, que vai nos dar mais receitas de comida. Receita de Potenciador Supremo. Itens raros em meu depósito. E 3 mil pontos de experiência. Não precisa chorar. Essa mulher cantando no fundo, tá militando já. Aceitar. Muito bem. E agora? Ah, sim. O Caçador foi e não voltou. Ah, tá bom. Se eu passar por lá, eu... Eu dou uma olhada, beleza? Minha caverna faz falta o que pra melhorar a minha caverna? Uma caverna de nível 2. Falta pele de ratel. Esses bichinhos são terríveis de matar. O povo gosta de cantar aqui, né? Realmente é meu povo. Madeira de aminheiro. De 35 madeira de aminheiro. Tudo bem. Pele de ratel. Vamos ver se nós temos alguma coisa aqui. Cedro do Norte. Bordo do Sul. Madeira de aminheiro. Ainda não são as 35, mas já ajuda, né? Pele a gente não tem nada. Pedra do Sul eu preciso, eu sei, sempre preciso pra melhorar nossas armas. E... É isso. Muito bem. Muito bem. A gente sabe que aquele ponto de interrogação ali é Zika. A gente não quer ter mais viagens. Pelo menos não, por enquanto. E nós vamos... A gente tem que ir atrás dessas pessoas aqui, né? Da Jaima Caçadora. Do... Grande... O forte do grande... Da grande Darwa. Nós temos... Ué? Só eles, ué? Não, tem aqui. Hogan, o Confeccionador. Karosh, o guerreiro. E a missão da... Sai-la. Sai-la. Sai-ko Sai-la. Eu acho que a gente vai primeiro pegar a Caçadora, porque... A gente vai a Sul... Vamos pegar o guerreiro. Velhinho. Não, eu quero pegar primeiro a Caçadora aqui, porque... Melhora a minha visão de Caçadora, isso é legal. Me conta mais sobre o Mestre de Esferas. O que ele faz? É... Novas habilidades de Confeccionário. Melhora botar bolsa de cintas, é bom. E... Melhora atacar, ter vestimento de inverno, pra poder ir pra cá. A gente pode começar com velhinho, né? Eu tenho algum... Ponto mais próximo pra ir pra lá. Só daqui. Ou daqui. É... Vamos subir. Está de noite, e é um período interessante de se andar por aí. A gente abaixa. Cadê o nosso bichinho de estimação? Está chegando. Você já virou... A gracinha... A gracinha do pai. Quem é a gracinha do pai? Quem é a gracinha do pai? Que lindo. Para cima da gatinha, velho. Sozinho. Vamos do tamanho. Vamos lá. Já que a gente está com o arco melhorado, né? Vamos de arco. Não, isso significa muita coisa pra gente. Continuamos... Continuamos... Sendo cegos. Veja que eu coloco no plural, pra não ficar ruim sozinho, né? Uhum. Eu vi você ali. Dão de igreja. Seu leão branco da montanha. Mas não quero saber de você, não. O bom de andar com o meu leão especial, maligno do mal, aqui, é que ele bota os predadores pra correr. Tenta me atacar pelas costas. Tenta. Eu acho que o Ratel é um dos únicos que ataca. Porque, meu, ou bichinhos... É pior que aqueles cachorrinhos pequenos, cara. É pior que tudo. É um bichinho minúsculo, mas que te ataca. E dane-se seu tamanho. Dane-se que você é um caçador. Ele vem pra cima com tudo. É terrível. Pode ser mais mortal que um mamute. Mas... Vocês vão ver isso ainda. Com certeza eu vou ser atacado por um Ratel. Assim que entrar no território deles. E com certeza vocês vão ter oportunidade de ver... A carnificina que eles promovem. Uma coisa aqui? Não? Ok. Tomei o... Para variar. Perdido. Vamos olhar aqui no mapa. Eu vou ter que atravessar este rio aqui, né? Eu não pensei direito nisso. Vamos descer aqui e conhecer esse lugar. Já que a gente veio por aqui... Ok. Vamos lá, vamos lá. Eu já perdi completamente a noção do tempo aqui. Temos que descer... E não entrar no buraco de novo. E não entrar no buraco de novo. E não entrar no buraco de novo. Vamos lá. 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 Hum. Curioso, hein? Eu... Eu... Eu continuo sendo o maior matador de um índios... Da face da terra. E aí? Não completou a missão ainda? Que que tem? Que que missão é essa? Vamos ver. Mapa. Conflitou. Expulsaram os invasores. Não expulsei os invasores ainda não. Nossa! Double Strike? Ok. Não era o que eu estava querendo. Vou ver o corpo. Agora concluiu. Ok. Agora minha dúvida é... Eu consigo atravessar aqui? E se eu consigo? Com minha onça também consegue? Ok. Ok. Tudo calmo. No Nasty Crocodiles. Nenhum crocodilo. Pra me encher os pra colar. Muito bom. Eu devia poder usar lança debaixo d'água, né? Pra pescar e tal. Seria legal. Minha lança tá muito bacana também. Eu queria só poder andar com mais lanças do que duas. Duas é um número muito baixo, gente. Poxa. Tudo bem que tem as questões de inventário. Onde é que eu ia enfiar mais lanças. Eu prefiro... Não pensar nessas coisas. Ah... Droga. Você acha que vai fazer um caminho mais curto, mas na verdade é um caminho mais bom. Hum... Tem um urso aqui. Muito bom. Vamos saber o que é que tem ursos. Ursos! E cadê meu bichinho? Ei... Teleportou pro meu lado. Oh... Você consegue subir aí? Só... Não... Não se sinta pressionado, tá cara? Só tô perguntando se você consegue pular meia ribanceira, né? Só... Não... Não... Não tô querendo te oprimir, nem nada. Podemos continuar sendo amigos, mas... Porra... Se embaralhar naquele pedacinho de nada é sacanagem, hein? Estamos chegando... Onde quer que seja... Abrigo dos perdidos. Hum... Carac了! Que lugarzinho maneiro, viu amigo? ī Muito bem! Vamos falar com o velhílhíhoo! A cara de ermitão! O quê? Uh! Oh! Oque é... Merda? O que é isso? Ou 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 ou.. Ei, 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 ei... Como não, cara? Eu sou índio também, velho Seu filho de uma... Eu vou pegar você, mano Ah, desgraça Mano, o que é? Mano, folgado, velho Como assim? Ele mijou em mim, mano Escape da caverna, vamos ver Como assim? Como assim você me faz isso, cara? Sangue Tem um corpo ali embaixo Tem crocodilos aqui? Não Tem mais medo de crocodilos do que... É, botar... Tem mais medo de crocodilos do que... De um leão nesse lugar Vamos com a lança, só pra garantir A gente... A gente tá sem o bichano Boa coisa que não é Mais um lugar pra usar o gancho Au, 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 o que foi que eu falei? Vem, volta Vem, onça do inferno Vem, onça do inferno Pintada, onça pintada Uff Nossa, o cara pegou vários já assim, né Vou pegar uma coisa aqui pra pegar Só pra queimar Só pra queimar Só pra queimar É isso? Hum Vamos fazer uma fogueirinha Impressante que essas coisas que brilham Pô Podia ter esse grappling hook, hein Esse gancho aí pra escalar Às vezes seria bem mais fácil Vamos ver Uhum Aí quebrou aqui E aí? Avelou alguma coisa? Abriu alguma coisa? Me deu alguma coisa? Não Tá bom, fuja da caverna Maldito velhinho Ahn Uou Meus desejos foram atendidos Se encontrou uma estranha porante ferrada Eita Procure pelo ícone Para escalar e se balançar Para chegar a lugares mais altos Aproxime-se Até ver a solicitação de escalada E então segure E Para prender a guerra Você agarra Você pode trocar de um ponto Ahn Uh Bem interessante, hein Não imaginava que ia ser tudo isso Uma coisa aqui Mais uma coisa aqui Tem mais um corpo aqui Parcialmente comida Delícia Ah Agora que eu tenho isto Eu posso pegar fogo Eu posso fazer isso Como é que... hã? Oh O botão direito sobe O botão esquerdo desce Estranho isso, né? Fuja da caverna Estou tentando o inferno Pó de rocha do sul Muito bom Importante Pó de rocha Qual que dá mais dano aqui, hein? A capa está dando 4 de dano 4 de dano De novo Eu gosto de pegar fogo, hein? O que é que é? Ahn 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 Fiquei confuso Desculpa Desculpa Eu fiquei confuso Que isso? Eu vejo uma onça Eu vejo... Duas... 3 onças Bacana Tentar ter essa ali Deixa eu tentar ter esse ali E aí Vem então Dona Onça, vem, cadê? Vem Duas, cadê? Vem Quem é que manda aqui, Dona Onça? Quem é que manda aqui? Quase cheia De onça pintada Minha bolsa Deixa eu fazer outra lança Acho que o pior já passou, né? Acho que o pior já passou Vamos ver se a gente consegue sair da caverna Eu acho que esse é o caminho Tem um gatinho ali, parece ser o caminho certo, mas tem alguma coisa pra cá Eu sou curioso Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Nada Nada Me fez essa volta Pra nada, é isso É, basicamente Então vamos pegar esse último defunto morto aqui Que eu esqueci Hum Eita, te falando Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que essa caverninha aqui Já me deu o que falar Sobrando a montanha Sem trazer manha Muito bem Sem crise Muito fácil E eu sair E eu sair Hum Tem uma pintura aí pra analisar isso A gente vai voltar E falar com esse velhinho Nem seja a última coisa que a gente faz nesse episódio Como assim? Como assim? Joga a gente no buraco e vija na gente Se ele não vier pra tribo, eu vou matar ele Mejando em mim Ih, nela Cadê? Não vou cair duas vezes na sua armadilha não, mano Ou vou? Não sei, né? Tá com a moça desse jogo, né? E aí? E agora, mano? E aí, mano? Foi o que eu disse pra você Seu ignorante Mijando em mim E aí, velho? É, eu falei isso pra você O que você falou? Devia quebrar a sua cara, mano É, seu louco Hum Hum Seng de oros Hum, obsidiana E assim você ganha uma quest E assim você ganha uma quest Você vai pra o oeste Tá bom Depois que você fez, né? Eu devia quebrar a sua cara, velho Pera aí Bom, pessoal Depois disso eu vou tomar um banho ali Porque tá difícil Capaz da minha pantera, que o meu tigre negro me estranhar Opa Opa A gente tá deixando as horas da missão Que legal A gente tá no meio da missão Cadê? Eu tenho que ir até aqui Eu vou fazer assim Eu vou editar até a gente chegar ali E a gente se vê Já, já Vamos tacapou aqui E a gente precisa examinar os velhos monolitos Para encontrar o sangue de oros E aí? E aqui? Nada? Não? Monolitos E aqui? Não posso agachar? Não posso agachar? Não posso agachar? Não posso agachar? Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui E... Oh! Oh! Sengue de oros Por favor, que não haja outro peixe mordedor Nesse lado Esse negócio de ficar indo e voltando Já tá me deixando estressado Corra! 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 Nossa! Mas brilha mesmo hein Onde vai? Onde vai? Onde vai? Só porque eu não sei Só porque meu leão não chegou aqui ainda E vai, os folgados Estou com pressa Não sabe ver que meu homem está com pressa Como é? Ou é? É... Comprar o meu leão Aqui está Vamos pegar Aham Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Acha Onde vai? Nossa, aqui tá cheio. É. Chama a coruja. 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 Pronto, acho que matei todos, já dá para voltar, vou pegar 4 dessa pedra, 100 de ouros, um monte de coisa para pegar, vamos focar na pedra de ouros, esse já estava sete, hein? Uhum, tem outra, ali tem outra, bem. Se juntou a vila, automático? Tudo bem, muito obrigado. Muito bom! Eu acho que com perdão de um ou dois cortes, esse vai ser um episódio extra longo aí pra vocês. Eu vou encerrar por aqui, já que a missão foi encerrada. E agora eu posso finalmente continuar o meu caminho em paz, sem me preocupar com várias misões. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, vai me ajudar muito, muito mesmo. Deixe seu comentário, compartilhe e ajude o canal a crescer. Eu agradeço imensamente, nós nos vemos no próximo episódio. Se cuidem, tchau, tchau! E aí